Olá pessoal, sextou, isso mesmo, sexta-feira do Faz Mais Por Você, aqui direto de Maringá. E hoje nós vamos mudar a vida de alguém, fazer alguém mais feliz e até dar o dia de princesa em obras, isso mesmo. Ou obra, construção ou reforma. Acompanhe o programa porque vai ser completamente diferente. Vem aí. Bom pessoal, tem uma obra aqui no centro de Maringá. Vamos ver se nesse prédio aqui que estão construindo, se o pessoal trouxe o Vale de Sorte passear. Aqui ó, uma campainha. Tarde, tudo bem? Você compra o Vale de Sorte? Compra? Você trouxe? Ah, você tá brincando. Acertei o rapaz. Como que é o seu nome? Marcos Antônio. Como? Marcos Antônio, você tava saindo? Eu tava já. Já deu o horário de ir embora? Vou pagar mais cedo hoje. Ô vida boa hein, sexta-feira é bom por causa disso né? E aí, faz tempo que você compra o Vale de Sorte? Faz tempo hein. E aí, rapaz. Mentira que você tá... Ninguém vai acreditar rapaz que eu te achei. Me fala, tá cheio de gente aí trabalhando ou não? Tem um pessoal ali no fundo ali. É mesmo? Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos na frente deles lá. Ó, bati na porta ali, fui tocar a campainha, ele me abriu a porta. Aí ó, será que ele vai ganhar um dinheirinho ou não? É mesmo, bati. Olha aí, que sorte. Como é que era o que esse moado é capital? Eu te falei o que? Com o janeiro. Tá aí ó. Mas vem cá, o que que te fez andar com os Vale de Sorte? Você já tinha me visto? Eu vou sentar, tu vai, é tempo que eu assisto e eu sempre, logo que você começou a falar, eu já venho trazendo eles nele na minha boca. Acreditou, né? Tem fé? Aí sim, né? Ó, cada Vale de Sorte que tem aqui eu vou pagar 100 reais. Pelo menos uns 5 mil vai dar, né? Ou mais, hein? Vai dar mais, eu acho que vai dar mais. Vai dar mais? Bom, vamos lá. Vamos contar tudo isso aqui. E tem, hein? Então eu vou te contar uma surpresa. Sua mulher é bonita? Sua mulher é bonita? Nós vamos deixar mais ainda, porque nós vamos dar um dia de princesa pra ela. Bora? Vamos fazer isso? Ela vai ficar feliz? Vai ser uma surpresa, né? Bom, vamos ver, vamos ver quantos que tem. Quanto será que você vai ganhar? Não sei, mas vai dar uns 8 mil esse que eu parei de dar. É? E vem cá, você vai embora de bicicleta? Você vai embora de bicicleta? Não vai poder ir mais, né? Eu vou ter que te levar pra casa com todo esse dinheiro no bolso. É verdade. Vamos lá, vamos contar mais. Um, dois, três, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove e cinquenta. Segura aqui. Até aqui deu cinco mil já. setenta e nove, oitenta. Até aqui deu os oito mil que você falou que você achava que você ia ganhar. E ainda tem mais. Eu acho que vai dar uns dez mil, viu? Oitenta e um, oitenta e dois, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove e cem. Na moça. Tem um que eu comprei agora que vai lá em casa. É, isso não vale. Não tem que estar aqui, entendeu? É só os que estão aqui. Mas é cem. Sabe quanto que dá cem? Sabe ou não? Dez mil. Dez mil. Aqui, ó. Aí, ó. Vamos contar junto. Sem vale e sorte, tem que ter cem lotas aqui. Dez mil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, meia sete, meia oito, meia nove e setenta. Noventa e um, noventa e dois, noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, noventa e seis, noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove. Ó, tava faltando cem ainda aí, ó. Aí, ó. Aí vale cem. Dez mil. Tá feliz, Martinhos? Parabéns. Bora e pôr no bolso, que esse é seu. Então, eu fiquei muito feliz, eu te agradeço por confiar no trabalho da gente, por acreditar. Tá feliz? Tô. É? Bom, e além disso, como eu te falei, nós vamos dar um dia de princesa pra sua esposa. Gente, eu preciso saber. Onde que você comprou o último vale e sorte dessa semana? Eu comprei ali na... Ali na... Parrutilha, ali na praça, ali. Ah, na... Na praça mesmo? É de lé, feliz. Ali, perto da lotérica, do lado da lotérica, ali. Tá. Porque nós vamos passar lá e vamos pagar quinhentos reais. Porque quem vende o vale e sorte premiado também ganha. Bom, pessoal. Vocês viram aqui que é verdade. O Marco Antônio acabou de ganhar dez mil. Quero saber se alguém mais aqui da obra tem vale e sorte aí. Porque cada um que tiver é cemão, tá mesmo? Cada um que tiver é cem. É igual dele. Se tiver na bolsa, pode pegar. Estando aqui na obra, pode pegar. Eita, drobadinho. Aí, ó. Aí, ó. Quanto você tinha pago? 20. 20. Virou 100. Rapidinho. É. Benza, Deus. Obrigado. Obrigado a você. Como que é seu nome? Flávio. Flávio. Boa sorte aí. Bom trabalho pra vocês. Foi um prazer. Obrigado por ser cliente. Pessoal, continue assistindo o programa agora, porque eu vou mostrar o comércio recebendo e depois o Dia de Princesa. Como que é o nome dela mesmo? Kelly Cristina. Kelly Cristina. Vocês vão conhecer junto comigo de manhã, ela chegando no shopping, comprando roupa nova, depois passando o dia inteiro no Estúdio One e aí no fim do dia a gente traz ela de volta pra você. Tá bom? Boa tarde. Sabe por que nós estamos aqui ou não? Não. Que o meu amigo Marco Antônio... É isso aí. Pela segunda vez aqui no mesmo ponto da Norte Loterias aqui na Banca Farroupilha, na praça, né? Ele tinha 100 vale-sortes. Nós fomos nas obras hoje aqui em Maringá e na obra no prédio que ele tá trabalhando. Ele tava carregando a mochila sem vale-sortes, ele ganhou exatamente 10 mil reais. Olha que maravilha, cara. Bacana ou não? Ficamos felizes com isso, cara. Parabéns, hein? E vocês que venderam, olha ela aí. Tudo bem? Sim. Aí, ó. Na segunda-feira eu comprei uma aqui. Comprou a última com o senhor e é por isso que o senhor vai ganhar um prêmio de 500 reais. Muito obrigado. Obrigado. E continue firme comprando vale-sortes com a gente que nós vamos em frente. É isso aí. Conta com a gente, tá bom? Pessoal, continua o nosso programa agora com o Dia de Princesa com a esposa do Marco Antônio. Acompanha aí, vai ser incrível. Valeu. Renato, a gente já escolheu um monte de roupa aqui com a Sara e eu tô apaixonada pela jaqueta. Teu pai foi escolhido, hein? Foi. Foi o sortudo da vez e tá muito, muito feliz. Ele realmente merece, né? E pra nós também, mulheres, assim, tirar um dia desse também é maravilhoso. Você também merece. Vamos embora então pro provador. Vamos. E aí, beleza? A Sara já tá pronta. Que linda! Olha só, gente. Adorei. Eu também amei. Bem moderninho. Comfortável. Né? Amei mesmo. Ficou linda. Ficou, né? Vamos embora pro salão? Vamos. Vamos. Tchau. Já chegamos no Estúdio One. Estamos com a Sara aqui. Ô, Sara, eu quero ver se você não troca comigo. Eu faço dia de beleza e você vai descansar. Não. A gente, né? Nós não merecemos, né? Somos duas trabalhadoras, né? Mas um dia desse aqui... Ai, só uma vez. Então a gente tem que aproveitar. E ele é todo seu. Aproveita. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu vou esperar um pouquinho mais. Na hora que elas chamarem a gente, a gente vai. Pode deixar, vou. Vamos mostrando todo o processo, pessoal. Vem cá, vamos atrapalhar essa conversa aqui, ó. Amei. O que você tá fazendo na Sara? A gente tá fazendo um loiro, né, Sara? Sim. Fiz algumas mechas, alguns contornos. Vocês vão ver a transformação que ela vai ficar. Ela vai ficar gostosa. Loirona. Loiraça. Que delícia. Você vai ter daqui a pouco. Gente, como foi o pai dela que ganhou, Nelson Marcos? Foi, foi. Deu 10 mil reais. 10 mil reais. E ele deu de presente pra você o dia de princípio. Eu, eu. Tá feliz? Muito. Deixa eu mostrar, gente. Vai colocando aí o antes delas e vou mostrar pro Renato antes. Renato, olha esse antes. Mas já é linda. Já é linda, não é verdade? É. E você é de Loanga, né? Sou de Loanga, aham. Mas o papai é de Maringá. É de Maringá. Então, vamos mostrar depois? Vamos. 4, 3, 2, 1, vai virar! Que linda! Olha isso, Renato! Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tudo bem, Sara? Tá feliz com o seu dia? Muito. O que você achou do presente do seu pai? Foi maravilhoso. Meu Deus. Eu achei que viesse sua mãe. Ela, ela não foi por... É. Aí ela me presenteou também, né? Os dois. Tá certo. Foi um dia muito especial. E o que você fez aqui? Eu fiz as minhas luzes. Aham. Fiz essa maquiagem incrível. Fiz meus pés, meus novos. Tá feliz? Tô, demais. Muito obrigada. Obrigada, você. E vocês, toda a equipe. Foi muito legal. O Vale Sorte aqui do Samba. Sim. Bom, pessoal, você já viu, né? Sextou. É só levar seu Vale Sorte e passear, porque uma hora eu posso te encontrar, te abordar e ser você, ser sortudo. E ainda ganhar esse dia de princesa maravilhoso aqui no Estúdio One, igual a Sara de Luanda, filha do Marco Antônio, que ganhou esse belo dia aqui. Bom, ótimo fim de semana. Se Deus te abençoe, domingo tem muito prêmio do Vale Sorte aí pra você. E segunda-feira, faz mais por você estar de volta. Valeu, pessoal.